Conversa com o meu povo Enquanto esperamos a vinda do Senhor O Senhor Jesus se manifestou de diversas formas aos seus discípulos após a ressurreição confirmando-os para a missão que lhes seria confiada Cerca de 40 dias após o evento fundamental para a fé cristã a ressurreição reuniu o Senhor os seus discípulos e confiou-lhes a responsabilidade de levar a todos a boa notícia Disse-lhes Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo Quem não crer será condenado Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem Expulsarão demônios em meu nome Falarão novas línguas Se pegarem serpentes e beberem veneno mortal Não lhes fará mal algum E quando impuserem as mãos sobre os doentes Estes ficarão curados Depois de falar com os discípulos O Senhor Jesus foi elevado ao céu E sentou-se à direita de Deus Então os discípulos foram anunciar a boa nova por toda parte O Senhor os ajudava E confirmava a sua palavra Pelos sinais que a acompanhavam Na narrativa do mesmo fato Nos atos dos apóstolos Aqueles que tinham caminhado com Jesus Olham para o alto Enquanto Jesus subia E lhes é feita uma revelação Diz o texto dos atos dos apóstolos No capítulo 1, versículos 1 a 11 Apresentaram-se então a eles dois homens vestidos de branco Que eles disseram Homens da Galileia Por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus Que do meio de vós foi elevado ao céu Virá assim do mesmo modo Como o vistes partir para o céu Dali para frente Começa um novo tempo Que vai da ascensão e do Pentecostes Até a prometida vinda do Senhor Trata-se do tempo da igreja O tempo do Espírito Em que a visibilidade da presença de Jesus Cristo É entregue à nossa responsabilidade Sabendo que ele, o Senhor Continua presente Misteriosa e realmente entre nós Oferecendo a sua graça Para todos os passos A serem dados por nós Não vivemos o tempo da saudade Mas da esperança Assim a igreja reza em todas as missas Após o Pai Nosso Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador E nós respondemos Vosso é o reino, o poder E a glória para sempre Irmão e irmã Somos homens e mulheres Mais da esperança A esperança é a virtude Pela qual desejamos o reino dos céus E a vida eterna como nossa felicidade Pondo toda a nossa confiança Nas promessas de Cristo E apoiando-nos Não nas nossas forças Mas no socorro da graça Do Espírito Santo Diz a carta aos hebreus Conservemos firmemente A esperança que professamos Pois aquele que fez a promessa É fiel A virtude da esperança Corresponde ao desejo de felicidade Que Deus colocou no coração de todo homem Assume as esperanças Que inspiram as atividades dos homens Purifica-as e ordena-as para o reino dos céus Protege contra o desânimo Sustenta no abatimento Dilata o coração na expectativa Da bem-aventurança eterna O ânimo que a esperança dá Preserva do egoísmo E conduz à felicidade Da caridade Como viver Este misterioso E maravilhoso tempo Clamando a cada dia Vem Senhor Jesus Algumas propostas Não perder de vista a meta Olhar para o horizonte Aberto por Deus Saber que a nossa esperança Não se limita a esta terra Acreditar na eternidade E sonhar os sonhos de Deus Só que não nos cabe Ficar assentados Vendo o tempo passar Quem vive na esperança E da esperança Abraça suas responsabilidades E vive bem em cada momento presente Amando a Deus E ao próximo Durante a vida de cada cristão São-lhe atribuídas Responsabilidades E os dons correspondentes Colocar em prática Os dons e carismas Que recebemos É o caminho para a realização Pessoal E também a contribuição Para construir o reino de Deus Uma batalha a ser empreendida Em comunhão uns com os outros E aqui Haveremos de estar Atentos e pacientes Sem nos apavorarmos Com as eventuais demoras E os defeitos das pessoas Inclusive porque nós também Temos defeitos Lutar dia a dia Para superá-los Estender as mãos Para ajudar os que são mais fracos Mostrar-lhes o horizonte da vida Sem derrotismo E sem pessimismo Enquanto esperamos a vinda do Senhor Outra proposta Comprometer-se com o bem Preenchendo cada espaço Com aquilo que é digno Da vida das pessoas humanas Por elas foram criadas Por Deus Para a felicidade Isso significa Vencer a preguiça Superar as tentações De omissão Que rondam nossos passos Especialmente nos momentos Mais críticos da vida E cada pessoa Pode e deve Anunciar o Evangelho Pelo testemunho Pela palavra Pelo exemplo Como sabemos Que a palavra de Deus É a verdade Nosso compromisso Com a integridade Do Evangelho Deve resplandecer Iluminar Os nossos passos A cada ano A igreja propõe Na festa da ascensão A realização Do dia mundial Das comunicações sociais Com os quais Nós todos Somos responsáveis Até a vinda Do Senhor Por anunciar A mensagem Da Boa Nova Até os confins Da terra Neste ano A mensagem Do Papa Francisco Para a ocasião Tem como tema A verdade Nos tornará livres Ajudando-nos Como já refletimos Nesta semana A enfrentar O desafio Das notícias Falsas Chamadas Fake News Que revela A presença De atitudes Simultaneamente Intolerantes E hipersensíveis Cujo único Resultado É o risco De se dilatar A arrogância E o ódio É a isso Que leva Em última análise A falsidade Além disso O Papa propõe Aqui a nossa homenagem A quem trabalha No campo De comunicação O Papa propõe Um jornalismo De paz Diz ele A verdade É aquilo Sobre o qual Nos podemos Apoiar Para não cair Neste sentido Único Verdadeiramente Fiável E digno E digno Total De confiança Sobre o qual Se pode contar Ou seja O único Verdadeiro É o Deus Vivo Eis a afirmação De Jesus Eu sou A verdade Sendo assim Que nossos projetos Sejam verdadeiros Com certa Com certa frequência As pessoas Me fazem Perguntas Sobre Algumas Práticas Ligadas A liturgia Retomarei Hoje Com você Algumas Perguntas E algumas Situações Que as vezes Se tornam Provocantes Cada paróquia Deve Necessariamente Ter uma Comissão Ou uma Equipe De liturgia Ou um Grupo De pastoral Litúrgica Este grupo Não é Somente Para dizer Quem vai Fazer a leitura Quem vai Cantar Quem vai Ajudar Na santa missa Não é Só isso Cada paróquia Deve ter Um grupo Que procure Conhecer Melhor A liturgia Há um tempo Atrás Uma pessoa Disse assim É verdade Que o senhor Não gosta De que se cante Durante o abraço Da paz Eu tive a oportunidade De refletir Com algumas pessoas Sobre esse assunto Será que na liturgia Se trata De dizer assim O bispo Gosta ou não gosta Tenho consciência De que nunca Usei Argumentos Chamados Argumentos De autoridade Por que nós Recomendamos Que não se cante Na hora do abraço Da paz Para valorizar O abraço E o canto Que a liturgia Propõe Que seja Feito É O cordeiro De Deus Naquele momento Ah mas o padre Ou o ministro Ou não sei quem Querem que cante Eu não posso Fazer nada Quando eu vejo Que a pessoa Tem uma falha De conhecimento Quando você Quando você Não conhece Bem Os textos Os ritos Da liturgia E pode ser Um bispo Ou um padre Ou um membro De equipe De liturgia Que não conhecem Bem Então você Começa a inventar Coisas Vocês viram Como correu Por aí Uma série De abusos Litúrgicos Coisas Malfeitas Coisas Improcedentes Ah o bispo Não quer Que a gente Toque No ostensório Quando o Santíssimo Sacramento Passe Será que é o bispo Que não quer? Não É porque Esse gesto Suscita Confusão Não depende Do bispo Querer Porque aquele Ostensório Não é o Santíssimo Sacramento Santíssimo Sacramento É a hóstia Consagrada Que está no Meio do Ostensório Ou da Custódia O gesto Mais profundo De adoração É você Participar da Míssa E comungar Jesus Receber o Senhor E comungar Corpo Sangue Alma Divindade Nosso Senhor Jesus Cristo Quando a gente Inventa Coisas Que acabam Alimentando um Devocionismo Nas pessoas Ah mas é tão Bonito Vamos estar bem Atentos Não basta uma Coisa ser Bonita Porque a gente Vê por aí Não sei em que Coisas E acha que tem Que imitar Dentro da Igreja Católica Nós temos Uma experiência Litúrgica Bonita Na igreja E formação Litúrgica Que coisa Pedir que as equipes De liturgia Conheçam mais Peguem o Missal Estudem Peço a Comissão Litúrgica Da Arquidiocese Para dar um curso Para ensinar Para as pessoas Aprenderem E não fazerem Bobagem Ah seu bispo Nós queremos Que Na missa Da festa Do nosso Padroeiro No lugar Da primeira Leitura Seja feita A leitura De uma página Da vida Daquele santo As vezes Já me aconteceu Até em casas Religiosas Olha nós Queremos que a leitura Seja uma página Da fundadora Da congregação Ou do fundador Sei lá O que significa isso? Desconhecimento Da liturgia Falta de percepção Palavra de Deus É que é vida A palavra de Deus É que é eterna Na liturgia Da palavra Se lê Palavra de Deus Você pode Ler um comentário Vindo de um santo Etc No momento De agradecimento Ou na abertura Da missa Como quiserem Mas não na hora Da leitura Da palavra De Deus Outras coisas Que as pessoas Fazem Na entrada Da missa Entra o diácono Com o evangelhiário Solene Na processão De entrada Quando vão Essas Porque não se Fez bem Há dois movimentos Com a palavra De Deus A entrada Do evangelhiário E depois A processão Antes do evangelho Levando o evangelhiário Para o ambão A mesa Da palavra Ah que beleza Se nós Aprendêssemos A valorizar Isso Estou recolhendo Aqui coisas Que eu tenho Que ajudar As pessoas A entenderem Aí você chega Na hora De começar Uma missa Comentarista Todo animado Animada Agora vamos Ficar de pé Para com o Canto de entrada Receber O bispo Que vai presidir A missa Quem falou Que canto de entrada É para receber O bispo Onde é que está Escrito isso A finalidade Do canto de entrada Não é para Receber o bispo O padre Ou a procissão De entrada Ou a equipe Celebrativa Não é para isso A finalidade Do canto de entrada Quando vem A procissão Lá da porta Da igreja É para criar A assembleia E fazer com que Todas as pessoas Se sintam Em torno Do altar E da palavra Não é uma Homenagem Ao bispo Ou ao padre Ou ao ministro Conhecer um pouquinho Não faz mal A ninguém É importante Nós estarmos Atentos a isso Para que nós Não desfiguremos A liturgia Dom Armando Buchol Que virá Ao auxílio Deste ano Que é o presidente Da comissão Nacional De liturgia Ele falou Coisas muito Sérias Durante a Assembleia Dos bispos Dizia Dizia que existe Por aí Uma espécie De uma Criatividade Selvagem Que não leva Em conta A natureza Da liturgia Mas quer inventar As coisas De acordo Com o gosto Pessoal O que desfigura A prática Litúrgica Ora Nas paróquias E comunidades Tem o missal Além de outros livros Lá na abertura Do missal Tem a instrução Geral do missal Romano Onde se explica Passo a passo Como deve ser Uma celebração Então Não basta Alguém dizer Ah é uma coisa Bonita Vou tocar aqui Num ponto Muito delicado Celebração Do matrimônio As vezes Se escolhe Em músicas O pessoal É doido Com música Em inglês Né Cuja letra Fala Não do amor Verdadeiro Mas de desunião De traição E a pessoa Diz Ah porque a música É bonita Porque apareceu Numa novela Há uma pessoa Pasme Parece absurdo Quer que As alianças Sejam levadas Por um cachorrinho Uma cachorrinha Posso desagradar Mas nunca Poderei permitir isso Não faz parte Do gesto Litúrgico E as pessoas Precisam entender E as vezes Os casamentos Se tornam Um desfile Impressionante Respondi Há pouco tempo Nesse Nesse programa Uma pergunta Testemunhas De casamento Não são padrinhos A gente chama de padrinho Porque quer Mas são testemunhas O que que entra No documento Do casamento Os dois primeiros Nomes Há mais gente Assinou Não tem nenhum problema Nós deixamos Sempre um papel lá Mas o que vai Entrar no registro Do livro Do casamento E o que acontece No civil também São os dois Primeiros nomes Que são testemunhas Qualificadas Ah mas eu quero Que todos os nomes Nem cabem no livro Porque a validade Do matrimônio Para ele ser público Precisa ter pelo menos Duas pessoas presentes É só a gente Perguntar direitinho E aí nós vamos Aprender Vamos cuidar Última coisa Sobre o matrimônio Matrimônio Se celebra na igreja Não é porque você Viu uma novela Ou num filme americano Celebrações feitas Sabe Deus Em quantos lugares Que a gente vai Desbandeirar por aí Lugares por esse Brasil Afora Hoje praticamente Todas as dioceses Estão impedindo isso Lugares por esse Brasil Afora Que permitiram O casamento Fora do Espaço sagrado Se arrependeram Amargamente Porque as pessoas Chegam Não tem nenhum Espírito religioso Algumas até Preparam A chegada Do casamento Com muita bebida E aí Estraga tudo Bom Irmão e irmã Deixo essas Observações Oportunamente Eu voltarei A outros pontos Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém